Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida. Fone 32142210. Por determinação da Secretaria de Segurança, os presos da Central de Flagrantes estão sendo transferidos para os presídios do interior do Estado. Ontem foram sete para o presídio de Esperantina. Semana passada, nove para o presídio de Bom Jesus. Hoje, três para o presídio José Ribamalete, a casa de custódia do quilômetro 7. Esses presos que vocês estão vendo aí são da 4ª Delegacia do Parque Piauí na Zona Sul. Os agentes estão transferindo, nesse momento, eles para o presídio aqui do quilômetro 7. Porque, segundo informações da própria Secretaria de Segurança, essa é a determinação. Ou seja, aqui existe uma superlotação. Nós já mostramos motim, rebeliões e até fuga aqui nessa central. Celas que comportam 5 têm 25, 23. Portanto, está acima da capacidade. Por exemplo, na fuga, aquela operação União, que foi desencadeada pela Polícia Civil e Polícia Militar, pelas Polícias Militar e Civil, elementos fugiram. E aí continua o problema da superlotação, tanto aqui na central como no presídio José Ribamalete, a casa de custódia. Diariamente, são pessoas presas, pessoas autuadas. E aí continua o mesmo problema. Então, a determinação é que sejam transferidos aí para os demais, para os vários presídios do estado do Piauí. Os agentes da Polícia Civil do 4º DP, que estão agora com esses presos, me informaram, não quiseram gravar entrevista, mas me disseram que eles estão devendo assalto. Portanto, aqui ainda permanecem alguns, mas serão retirados também quando surgir vaga aí no interior do estado. Essa é a situação do sistema carcerário no Piauí. Aliás, no Brasil é assim, o problema está sério, delegacias e mais delegacias, fugas, rebeliões. Mas o caso, aos poucos, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Justiça tenta resolver o que é impossível, porque são muitas prisões diariamente, muitos flagrantes. E, portanto, são jogados aqui, exatamente, em espaços pequenos, que acabam, portanto, eles tentando aí, como já mostramos, né, rebeliões e fugas. Portanto, esses três foram levados agora para o presídio e ficaram à disposição da Justiça do estado do Piauí. Juvenal, ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida. Fone 3214-2210.